Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Madame Teia é puro entretenimento. Lá do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Não vi esse filme, sinceramente não pretendo e mano, eu só vou ficar vendo as revias mesmo de outros canais que falarem sobre esse filme, cara. Embora eu tinha até esquecido da existência do mesmo. Então bora ver aqui, ele lançou esse vídeo aqui há alguns dias, eu vi que a galera que eu tenho aqui no Telegram, que é lá da live, inclusive quem quiser fazer parte lá da Tutu, né, Twitch, no caso, tá aí na descrição, é só clicar e me seguir lá. E eu achei interessante ver esse vídeo aqui agora, então bora ver naquele mesmo esquema pra ver o que ele estará mostrando a respeito desse filme maravilhindo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa Black Sharks tá aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vá nadar com o tubarão. Ai, meu Deus do céu, ai, adoro quando o Heiter fala merda, fala mais, fala mais. E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu-a. Alexandre Maria. Se o objetivo de um filme é entreter, Madame Téia cumpre isso com maestria pela sua pura falta de qualquer qualidade. Ele te prende de tão ruim que é, você fica esperando como que ele vai ficar pior. E ele te surpreende, ficando pior de maneiras que você nem imaginava que eram possíveis. Mas enfim, vamos analisar a Madame Téia. Anália isso. Tudo começa em 1973 no Peru, mais especificamente num trecho da Floresta Amazônica, onde uma mulher grávida de nove meses veio procurar por uma aranha que dizem que tem propriedades medicinais milagrosas. E é muito bom que Madame Téia e Morbius foram escritos pelas mesmas pessoas e os filmes começam exatamente igual. Com pessoas vindo para a América do Sul procurar bicho que tem propriedade medicinal. Primeiro que não tem bicho medicinal aqui. Primeiro, é claro, sopa de macaco com abóbora, um pouquinho de pápica doce e pimenta do reino, que é ótimo para curar impotência. Segundo, quem que tá deixando esses caras continuarem a escrever filme? Lá fora teve aquela greve dos roteiristas que durou vários meses, mas acho que no caso desses roteiristas, eles nunca saíram de greve. Estão de greve desde que nasceram. Eu juro pra você, tá pra surgir algum roteiro mais preguiçoso que esse. Você vai ver durante esse filme que várias vezes eles copiam ou repetem alguma coisa na maior cara de pau. Bom, segurança dessa mulher grávida, o Ezequiel Sims, diz que essas aranhas também dão superpoderes. Na região foram avistadas pessoas aranhas que escalam e saltam do topo das árvores. Exatamente igual o Edward e a Bell. Enfim, quando ela encontra a tal da aranha, o Ezequiel sai atirando em todo mundo, inclusive nela. E ele rouba a aranha. E meus parabéns pro cara que tem que atirar numa mulher grávida pra conseguir roubar uma aranha dela. Ele é mais um aluno da escola do Voldemort que não consegue matar um bebê. E você sabe por que que ele rouba essa aranha? Eu também não. A única explicação que ele dá é que a família dele passou fome. Então, obviamente, agora ele precisa de uma aranha que dá o poder dele conseguir escalar parede. Vai ser muito útil pra ele conseguir trabalhar em obra e pegar umas jabuticaba na árvore do vizinho. Faz muito sentido ele chamar Ezequiel Sims porque ele realmente parece um The Sims cuja única personalidade é ser do mal. Bom, nisso surgem pessoas aranhas das árvores que resgatam essa mulher e que levam ela até um poço mágico. Ah, e eu também não sei por que que eles estão vestidos de meia calça arrastão. Acho que alguém tentou pescar ele. Lá eles fazem uma aranha picar essa mulher, só que infelizmente a aranha ainda não sabe costurar buraco de bala. E a mulher morre. Por sorte, o bebê sobrevive. E 30 anos depois, a Cassandra ou Cassie, esse bebê que sobreviveu, cresce e se torna uma paramédica. E sinceramente, eu não sei por que ela escolheu essa profissão. Ela não liga pra pessoas no geral. Na verdade, ela não liga pra nada. A gente pode resumir a personalidade dela como a bela sem o Ed. Eita, que bosta. Minhas referências são o Crepúsculo. Esse é meu arsenal. Essa é a minha bibliografia. E o único amigo que ela tem é o Ben Parker. Sim, o tio do Homem-Aranha. Não se empolgue muito porque ele não tem importância nenhuma nesse filme. Podia ser qualquer outro cara aleatório com outro nome que não ia fazer diferença nenhuma. Daí um dia ela vai resgatar... Meu Deus do céu. É só aquela parada de querer colocar easter egg, mas às vezes tipo... Ah, não vamos dar importância pra isso aqui. Dane-se. Só vamos colocar pra... Como é que eu posso dizer? Agradar os fãs em céus e alguma coisa do tipo. E esse em céus sempre tirado de contexto. Enfim. Que ficou preso num carro capotado. E eu sei lá como que aconteceu esse acidente numa ponte. Não é como se tivesse um cruzamento dentro dessa ponte pro carro capotar. Porque um cara conseguiu capotar um carro no congestionamento de Nova York. E aí a Cassie acaba ficando presa dentro desse carro e o carro cai dentro da água. Ela é resgatada pelo Ben, só que ela começa a ter umas visões de Raven. Tipo... Visões de Raven. Como inútil é esse vilão? É simplesmente o poder mais inútil que eu já quis falar na minha vida. Finalmente iremos falar de High School Musical. Ela começa a ver uns pedacinhos do futuro igual quando acaba o episódio de uma série. E aí eles mostram cenas do próximo episódio pra você ficar com vontade de ver. Só que aqui no caso você não fica com vontade de ver. Você fala, cara, já viu o filme? Já viu o filme? Por que que eu vou continuar vendo? E o filme ainda entra naquela coisa chata da pessoa não entender que ela está tendo visões do futuro. E aí a Cassie fica achando durante um bom tempo que as pessoas simplesmente estão repetindo coisas pra ela. Espera, espera. Eu preciso pegar o seu oxigênio. De novo? De novo? Espera, nós apenas fizemos isso. Ô sua burra, você tá vendo o futuro? Nesse filme, poder da hora só cai na mão de uns bagre que não sabe fazer nada. Igual o Ezequiel. Falando nele, o Ezequiel sonha todas as noites com a mesma coisa. Ele tem uma espécie de visão do futuro de como ele vai morrer. E ele vai ser assassinado por três mulheres aranhas. Tá, ok. Mas como é que ele consegue esse poder? Ele, tipo, ah, ok. Ele tava lá, aí ajudou a mãe da mulher, da Madame Téia. Ele já tinha poderes naquela época. Esse negócio veio do nada, tipo, sem explicação. E por que que eu tô querendo saber disso? Dane-se. Só que ele não faz ideia de quem sejam essas pessoas. E ele morre de uma maneira completamente estúpida. Ele simplesmente é arremessado pela janela do apartamento dele. Sendo que ele tem poder de super-aranha. Como que você morre caído da janela? É tipo o Hulk morrer num acidente de patinete elétrico. Enfim, ele fica completamente obcecado em tentar descobrir a identidade dessas mulheres misteriosas. É tipo quando você contrata um falso vidente pra contar pro seu professor de biologia que ele vai bater o carro. E aí ele começa a ir pro trabalho com a bicicleta do filho dele. Só que aí você rouba a bicicleta e vende pra comprar uma placa de vídeo nova. E aí o seu professor acaba perdendo o amor e o respeito do filho dele. Mas pelo menos você tá jogando Left 4 Dead 2. É tipo isso que tá acontecendo aqui. E pra tentar descobrir quem são essas mulheres aranhas, ele seduziu uma mulher que trabalha na agência de segurança nacional. Ele rouba a credencial dela e mata ela. Porque a agência tem um software de reconhecimento facial capaz de encontrar qualquer pessoa dentro do país. Bom, esse foi o plano dele, né? Ele pode fazer tudo isso ou ele poderia simplesmente mudar pra um andar mais baixo. Ele não vai morrer se ele for arremessado pela janela. E uma coisa que eu gosto muito no Ezequiel é que ele tem o poder de injetar um veneno letal nas pessoas ao segurá-las com muita força durante um tempo. É simplesmente o poder mais inútil que eu já ouvi falar na minha vida. Veneno tem... Tá, então esse cara ele já tinha poderes então na época da mãe da mulher, da teia, da teia da mulher. Enfim, da teia, da... O que que eu tô querendo falar, cara? Da madame teia. Então... É como eu falei, dane-se. Tem que ser uma parada instantânea, uma picada, uma mordida. Não fica segurando uma pessoa. Se for assim, é mais fácil você injetar um veneno numa pessoa com uma seringa. Até uma zarabatana é mais eficiente que esse poder. No outro dia, a Cassie vai pro chá de bebê da Mary Parker, a futura mãe do Peter Parker. Novamente, não fique empolgado com isso. Eu não sei nem por que eu tô te contando que essa é a Mary Parker, porque isso não faz diferença nenhuma. O fato do tio Ben e da mãe do Peter Parker estarem nesse filme é mero semelho. Não faz diferença nenhuma. Eles não têm importância nenhuma. É tipo fazer um filme bíblico e Jesus aparecer só por cinco segundos pedindo uma escolha no fundo do bar. E no meio do chá de bebê, eles são chamados pra atender uma emergência. Bom, e pra você não ficar perdido igual essa galera do filme, você deveria conhecer os... Não, não quero não. Obrigado. Chegando lá na emergência, a Cassie tem uma visão do colega dela sendo morta. E ela pede pra ele não dirigir a ambulância, que ela tá com mau pressentimento, mas ele não dá ouvidos a ela. Ele dirige mesmo assim, bate a ambulância e morre. Meu Deus, que cara burro. Como que você é o cara do resgate e bate o carro? É tipo médico ficar doente, dentista ficar com cárie, gamer tratar a mulher bem. O cara tava indo resgatar mais gente e ele bateu o carro da ambulância. Sorte dele que ele morreu, que ele ia ser demitido pela maior justa causa que já existiu. Bom, voltando agora pro Ezequiel, ele faz um retrato falado das três mulheres aranhas que vieram matar ele no sonho. E sei lá como ele consegue fazer elas sem a máscara. Sendo que ele nunca... Até onde eu sei, até onde eu entendi, eu não vi o filme, mas pelo menos pelo que eu entendi até agora. Tipo, ele só viu essas mulheres no sonho dele, mascaradas com a roupa. Ok, como é que ele conseguiu botar a foto delas com máscara como se elas já estivessem com o uniforme? E aí conseguiu automaticamente pegar a imagem delas... Gente... O rosto delas sem máscara. Daí eles jogam o filtro do FaceApp pra rejuvenescer elas em 10 anos. Porque ele presume que essa visão do futuro vai acontecer dali a 10 anos. Então ele joga essas imagens no software da Agência de Segurança Nacional que ele roubou. E o programa começa a procurar essas garotas por todo o país. E é muito bom que ele matou uma mulher que trabalha na Agência de Segurança Nacional. E a Agência de Segurança Nacional ainda não foi atrás dele mesmo com toda essa tecnologia. Meu pai do céu. Mano... Não é como? Bom, na casa da Cassie ela tem a visão de uma pomba batendo na janela dela e morrendo. Então ela deixa essa janela aberta e nota que a pomba entra e sai do apartamento dela vivendo a Silva. Ou seja, ela pode mudar o futuro que ela vê nas visões. E é muito engraçado que a primeira vez que ela usa os poderes dela é pra salvar uma pomba e não um colega idiota dela. Depois disso ela vai até a estação de trem pra ir até o funeral desse colega dela. Só que quando ela senta no trem ela começa a ter umas visões. Ela vê que uma das garotas que está no vagão vai ser morta pelo Ezequiel. E essa garota em questão é uma das garotas aranhas. Aliás, coincidentemente as três garotas aranhas estão nessa estação de trem. Ao mesmo tempo. Mas elas não têm ainda superpoderes. Elas são garotas normais. De qualquer forma o Ezequiel fica sabendo da localização delas e por isso que ele vai até lá. E aí uma a uma essas garotas vão entrando no mesmo vagão que a Cassie tá. A Cassie tem a visão de cada uma delas sendo mortas pelo Ezequiel. E aí quando você vê o Ezequiel se aproximando ela pega as três garotas e tira elas do trem. Elas ficam sem entender nada achando que estão sendo sequestradas. Sendo que como que a Cassie sozinha ia sequestrar três pessoas? Ela é uma aranha agora? Mas logo as garotas notam o Ezequiel indo atrás delas. Dessa vez vestido de Homem-Aranha da 25 de março escalando o teto. Porque ele sai atacando os policiais por algum motivo. Sendo que os policiais meio que estão ajudando eles. Porque eles estão tentando prender a Cassie. E a Cassie consegue fugir. Rouba um táxi e leva as garotas. Só que pelo rádio ela descobre que a polícia pensa que ela sequestrou as meninas. E pelo visto ninguém viu o Homem-Aranha falsificado socando policiais no metrô de Nova York. Daí ao invés de ir pra uma delegacia e explicar o que tá acontecendo. A Cassie simplesmente leva as meninas pra uma floresta. Não só isso como ela também decide abandonar elas lá. Porque uma das garotas diz que o Ezequiel tava parecendo uma aranha escalando as paredes. E aí a Cassie lembra que no diário da mãe falecida dela. Tinha umas anotações sobre pessoas que escalavam parede igual aranha. Então obviamente a melhor solução é abandonar essas garotas que estão sendo literalmente caçadas por um maníaco. Pra voltar pra casa e ler as anotações inúteis da mãe dela. Mas que merda de solução é essa mano? Ela tipo, ah, me preocupo com aquelas ali porque eu vi que elas iam morrer. Então ao invés de levar pra delegacia eu vou levar pra uma floresta amazônica cheio de bicho. E ao mesmo tempo com um lunático atrás delas. Mano, quem é que escreveu esse roteiro mano? Que isso? Realmente a única coisa que ela descobre voltando pra casa é algo que ela já sabia. E essas pessoas aranhas tem um sexto sentido e elas meio que conseguem prever o futuro. E é muito curioso que a mãe dela tem essas coisas anotadas no diário dela. Porque quando o Ezequiel veio falar sobre esses superpoderes. Ela deu a maior patada nele falando isso aqui. Eu gostaria de basear minha pesquisa em ciência, não em legenda, Sr. Simms. Nossa. Pô, a Eze pega o diário da mãe dela e volta lá pra floresta. Só que ela não encontra as garotas lá. Porque elas decidiram... Ah, por que será, né? Por que será que elas não estariam numa floresta amazônica até a noite com risco de ser picada talvez por uma cobra? Não sei. Ou alguma coisa do tipo. Qualquer bicho que estivesse ali. E também com risco de ser caçada até na própria floresta. Na floresta. Floresta, gente. Floresta. Desculpa, minha língua é meio presa. Na floresta, né? Por um maníaco que... Não, pô. Não, confia que elas vão ficar lá até de madrugada esperando você sem fogueira nem nada. Que provavelmente elas não sabiam nem fazer isso. As garotas ficam paquerando os rapazes, dançando em cima da mesa. Tudo como se elas não estivessem sendo caçadas. E um homem da lanchonete percebe que essas são as garotas desaparecidas. E ele liga pra polícia. Nisso, o Ezequiel já fica sabendo da localização dela. E eu acho engraçado que faz tipo duas horas que elas sumiram e já tem a foto delas na primeira página do jornal. O Twitter disse que antigamente era muito brabo. A Cassie tem uma visão de todas elas sendo mortas na lanchonete pelo Ezequiel. Então ela tenta outra abordagem. Ela simplesmente entra com carro e tudo dentro da lanchonete e atropela o desgraçado. E pra um cara que tem o sentido aranha, ele não tá conseguindo... Mano... A Cassie manda as garotas entrarem dentro do carro e elas fogem pra um hotel mequetrefe. A Cassie disse que no dia seguinte ela vai devolver as garotas para seus respectivos pais. Como se os pais dessas garotas fossem conseguir proteger elas de um psicopata com superpoderes. Confia. Hum... Hum... E aí ela ensina as garotas a fazerem massagem cardíaca, já que o Ezequiel tem o poderoso veneno dele. E aí a gente obrigada a ver uma cena de dois minutos delas aprendendo a fazer massagem cardíaca. Super necessário. Que legal. Que entretenimento. E para aprender como derrotar o Ezequiel, a Cassie sente que ela precisa ir até a Amazônia. Entendeu um pouco mais sobre a origem desses poderes. Sendo que foi bem fácil atropelar ele. E da próxima vez é só atropelar ele de novo e finalizar na bala. Bom, mas ela decide a céu peru e para isso ela abandona as meninas de novo. De novo. Ela deixa as garotas sob os cuidados do Ben. Você também sente que esse filme só está copiando e se repetindo? Chegando no Peru ela acaba encontrando o senhor que salvou ela quando ela era um bebê. É engraçado que o maluco é um indígena peruano, mas ele fala o inglês sem sotaque nenhum. O cara se matriculou no Alura Pro. Enfim, lá ela descobre que a mãe dela tinha ido para a Amazônia para descobrir... Uma cura para a doença celular que a Cassie tinha. E recentemente eu descobri que doença celular não é quando você fica 3 horas no TikTok antes de dormir. Aí é depressão mesmo. Mas aí a Cassie cresceu com muita raiva da mãe dela. Porque ela não entendia o que a mãe dela foi fazer na Amazônia grávida de 9 meses. E essa raiva que ela sentia pela mãe dela impedia ela de acessar todos os poderes dela. E tudo isso podia ser evitado se o orfanato tivesse contado isso para ela. Ou se a mãe dela tivesse escrito isso no diário inútil dela que não serviu para nada até agora. Eu não sei nem por que esse diário é um elemento do filme, não serve para nada. Enquanto isso, a bolsa da Mary estoura e o Ben precisa levar ela para o hospital. E ele leva as três garotas junto por algum motivo. Sendo que elas ficaram duas semanas escondidas na casa do Ben. E o Ezequiel não conseguiu encontrar elas. Por que caralhos você precisa levar elas para o hospital? Alguma delas é parteira? Enfim, obviamente, uma das câmeras de segurança da rua acaba alertando o Ezequiel da localização delas. E quando o Ezequiel está prestes a pegar elas, acontece a melhor cena do filme. Provavelmente você já viu isso porque estava em toda a internet. A Cassie simplesmente aparece com uma ambulância vindo do alto. E para desviar, o Ezequiel dá um pulo. Só que esse pulo faz com que ele seja atingido. O sentido aranha desse cara é reverso. Ao invés de ele te alertar sobre o perigo para você fugir do perigo, ele te alerta para você ficar na frente do perigo. Ou seja, está vindo uma ambulância ali de cima. Ah, então deixa eu pular na frente para ela me acertar. Ah, ah, ah. Se ele não tivesse pulado, ele não teria sido atingido. É a mesma vibe do jogo do Homem-Aranha que o Miles dá uma pirueta inútil. Ao invés de pegar o Peter que está sendo arremessado. A aranha te dá reflexo, mas ela tira o seu QI, pelo visto. E já é a segunda vez que esse maluco é atropelado. Você também sente que esse filme só está copiando e se repetindo? Cadê o seu sentido aranha? Ele está todo preocupado que as mulheres aranhas vão matar ele no futuro. Mas se continuar assim, ele vai ser morto. Ele mesmo se mata. Ele é gay, de que até um Renault Kwid mata esse maluco. Daí as meninas entram na ambulância que a Cassie está dirigindo, enquanto o Ben leva a Mary para dar luz ao nosso Homem-Aranha. Novamente, não que isso tenha alguma importância. Aí nessa hora, a Cassie já dominou os poderes dela. Então elas fogem para um depósito de fogos de artifício. E quando o Ezequiel chega lá, tudo começa a explodir, porque ela acendeu as coisas com sinalizadores. Daí a Cassie pede um resgate de helicóptero, só que quando elas chegam lá em cima, o helicóptero é destruído pelo Ezequiel. Com todas essas explosões acontecendo, tem uma hora que as três garotas ficam penduradas em lugares altos. Daí a Cassie simplesmente vira o Doutor Estranho. Ela se divide em várias e cada uma delas resgata uma das garotas. Eu só não sei por que ela não se divide em mais uma para empurrar o Ezequiel ali do alto, mas tudo bem. Porque no final das contas, ela nem precisa derrotar o Ezequiel. Ele é derrotado por um letreiro. A Cassie tem a visão de que o letreiro vai cair, então ela simplesmente direciona o Ezequiel até cair em cima dele. Sim, meus queridos, num filme de super-herói, a única ação que nós temos é ver o Ezequiel se balançando até um letreiro cair em cima dele e ele morrer. Quão inútil é esse vilão? Caros vilões que não conseguem matar um bebê. Tá na hora de vocês comprarem uma arma. Vocês não são bons. Nessa confusão, a Cassie acaba caindo na água de novo. Você também sente que esse filme só tá copiando e se repetindo? E ela é atingida por um fogo de artifício. As garotas tiram ela de lá, fazem massagem cardíaca nela, salvam ela, só que ela fica cega e ela acaba ficando de cadeira de rodas. E, mano, o que que tinha nesse fogo de artifício que ela até ficou de cadeira de rodas? E aí, no finalzinho, mostra uma... Mas, gente, ela só não caiu na água. Ela caiu de barriga, por acaso? Como é que... Mano... Visão do futuro que ela tá tendo, combatendo o crime junto com as garotas-aranhas. E eu tenho que dizer que o traje dela é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. Parece que ela tá indo esquiar. Mano, como que ela tem o poder de ver o futuro e ela não consegue ver que tá uma bosta isso? Bom, mas é isso, madame teia. O bebê que sobreviveu no final consegue derrotar o vilão que matou os seus pais. Isso é literalmente Harry Potter! Bom, gente, tá aí. Esse daí... Cara, é piada esse filme. Não é possível, mano. Bom, esse daí foi o vídeo lá do Seijinho falando sobre esse filme. Mais uma vez eu tô vendo sobre esse filme e cada hora que eu ouço sobre esse filme eu vejo que ele é muito burro, esse filme, cara. Pelo amor de Deus, cara. Quem escreveu essa bosta? Mano, como é que os caras fazem um vilão tão inútil ao ponto dele mesmo se jogar na frente de uma ambulância que, tipo, claramente se ele, tipo, só fica ali parado, olhando e tal. Ah, tá. A mulher tentou jogar a ambulância em mim e errou. Se ele ficasse parado, não acertava. O cara pula e acerta nele entre outras coisitas mais. E é porque ele não destacou que no outro vídeo eu vi sobre ele ficar falando toda hora que, ah, porque eu passei fome. Então por isso que eu tô fazendo isso. Aí acontece um negócio, não, mas é porque eu passei fome. Cara, eu não vi o filme, mas já tô achando ridículo. Por favor, não me peçam pra ver isso na Twitch. Pelo amor de Deus. Não me peçam pra ver isso. A não ser que paguem. Mano, pelo amor, cara. Fala sério. O que que tá acontecendo com a Marvel, mano? Mas é isso. Link desse vídeo do Seijinho vai estar na descrição. Se vocês quiserem mais algum vídeo dele, deixe nos comentários também. Sempre tô dando uma olhada nos comentários. Embora eu tô recebendo muita doação também. E pedidos também de emendos. Então bora colaborar também aí nos comentários. Que eu sempre tô dando uma zoiadinha também pra ver se tem uma parada interessante pra assistir com vocês. Agradeço aos membros do canal por estarem apoiando todo mês. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte, é só clicar no Seja Membro aí embaixo. Não tem como, não tem problema. É só vir todos os dias de segunda a sexta-feira, 10h, meio-dia e 4h da tarde. Ver o vídeo do início até o fim e compartilhar com seus amigos. Isso também vai me ajudar para um caramba. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Que adora engolir os haters de críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar E aí Obrigado.